Olá galerinha, hoje uma bomba ali, né? Bem, BBB 2022, Arthur, Arthur Guiar, né? Que ganhou o BBB, ganhou o BNC, ok. Mas há rumores aí pela internet que ele tem ganhado através de votos eletrônicos, votos de robô. Seria, sei lá, um voto de um computador transformado em mil votos, não sei. Ele alega que é mentira, o Lobo já falou que é mentira, mas está especulando isso pelas internets. Como tem esses boatos, há fundos de verdade, há fundos de mentira, né? Porque o fake news se espalha, né? Mas é estranho, fica estranho esse boato em cima da hora. Lógico que pode ser gente que não aceita o Arthur ter ganhado, porque não gosta dele. Duvido, as pessoas não gostariam do Arthur, né? Apesar que fica aquela preocupação. Por que será que a esposa do Arthur tinha uma equipe grande e depois o Arthur ganhou, ela mandou todo mundo embora e renovou a equipe? Será que alguém de lá que dedurou? Bem, é eu achando, é meu achismo, é certeza, tá? Porque isso aí a gente, só não quero espectadores antes de a gente estar aqui pra fofocar. Nem toda fofoca, né? O que eu falei? Fê, que eu não tô passando adiante, eu tô passando informações que tem na internet, que tem aí, que eu botei logo no começo. Seria robô ou não, a gente fica meio assim habitolado, né? Então a gente vai achar aí que o Arthur rebatesse sobre essa robô, já falou que não, que é mentira, mas é estranho também a gente ficar com aquela pulga atrás da orelha. Por quê? Primeiro, Arthur, né? A própria esposa dele, em entrevista, falou que ele já traiu ela 18 vezes, sei lá. Mas ninguém conta traição 18 vezes. Se ele fala 18, é porque ele traiu mais de 100. Ninguém vai contar a dose certinha, né? Então ele entrou pra casa pra, 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 como é que eu posso dizer? Pra, como é que eu posso dizer? Pra, como é que eu posso dizer? Pra se redimir? Acho que não. Ninguém vai se redimir longe da esposa durante, sei lá, meses. Vai se redimir ao lado dela, né? Não ali. Se ele entrou, como muitos dizem, assim, a Jade, como o Tom, né? Falou que a grupo falou pra ela que ele estava cancelando. Como assim? Muitos achavam, acham, sei lá. que ele estava cancelando quando o Arthur entrou pra casa. Como é que ele poderia ter tantos votos, assim, a favor dele, se ele estava cancelado? Se ele tinha bilhões e bilhões de muitos fãs, nem precisava o Arthur entrar na casa. Pessoal, também não tô querendo dizer que esses votos são a votos, que é verdade, tá? Porque ele ganhou por votos de pessoas que gostam dele, por merecimento. Foi o jogo dele? Se eu não gosto, ou você não gosta, ou quem gosta, não é problema. Muitos gostam. Até porque eu tenho famílias inteiras que gostam dele desde a época do Rebelde na Record. Então, ele tem fãs que gostam muito dele, sim, tá? Sendo que minha causa outra preocupação é que se ele tinha esses bilhões e bilhões de fãs, bastava, então, ele simplesmente só fazer um show e o show de Arthur, e aí ia barrotar. Ele ia ficar mais rico que a própria... Pensando de junto com o que fez aquele show lá, quando eles voltaram, comprando o ingresso de 600 reais, aqui ó, lotou. Porque se tem todo aquilo de fãs dele, bilhões que fez ele ganhar, imagina ele fazer um show de música, toda aquela pessoa que votou nele dentro de um clube. Cara, não vai ter espaço pra ninguém entrar lá fora do clube, vai estar uma porrada de gente mais do que Michael Jackson. Entendeu? É estranho. É, mas também a gente não pode dizer se é verdade ou não, né? A gente também não pode julgar o cara assim, até porque o cara não tava dentro da casa, né? Mas é uma coisa que ficou uma pulga atrás do olho. Então, a gente quer ouvir mais do Arthur, ele falar sobre isso nas redes, ou ele também não deve satisfação pra ele. Ganhou, tá ganhado, é seu, Arthur. Foi merecido, e é isso aí. Mas a gente, como telespectadores, porque a gente deu audiência pra Globo, né? E comprou, através daquela propaganda de vocês, a gente já começa a comprar, adquirir produtos da América, etc. Tudo que faz propaganda lá que tá na casa, a gente acaba comprando. Então, é com esse dinheiro que entra o dinheiro de quem? Investido pra atacar o prêmio de vocês, né? Então, através da, ou seja, da audiência, né? Que vai gerar, de gerar, né? Dinheiro, né? É a gente que tá assistindo, né? Então, tá o espectador. Então, eu não tô julgando o Arthur como uma pessoa. Eu tô julgando pelas informações que tive, que pode ser fofoca, sim, mas a gente fica com uma pulga assim atrás da orelha. Será? Seria? Aí a gente fica com aquelas dúvidas. Por que então ele não fez o show? Se todas essas pessoas gostavam desse e assim disseram que ele entrou na casa cancelado e ele tava ali pra se redimir? Como é que ele já tinha tantas pessoas amando ele assim? Faziam um show e abarrotaram. Até porque Arthur é do Rebelde, dança e canta e é um excelente ator, né? Então, parabéns a Arthur por ter ganhado. Sei que vai ter muita gente contra, muita gente até com inveja porque não tem ganhado e falando até mal de você. Não estou falando mal de você. Eu só tô querendo tirar as minhas dúvidas porque então, todos esses fãs, você não fez lá um show, né? E essas quantidades de votos não arrontou o seu show. Então, você tem tudo pra dar certo, Arthur. Dá certo. Já deu certo, graças a Deus. Dá força, foco, mas a gente quer explicação desses humoros aí, apesar que a Globo acabou que é mentira, que eu também não acredito. Mas a gente fica meio em dúvida, né? Por ser fã e telespectadores, né? A gente fica na dúvida, a gente quer tirar essa dúvida através de você falando em rede nacional aí. Porque senão, fica até a Dani Calabresa também que perguntou por que você chorava no confessionário e não chorava ali e você não dava resposta. Por que você fazia isso, fazia isso e o Caraca não fazia? Você não cometia a resposta. Então, fica aquele clima assim meio estranho, sabe? Aí toda vez que você ia pro paredão, você ficava com rápido, esconega, meio sempre assim na defesa sozinho, dizendo que jogava sozinho, mas se voltasse pra você, você tava com rápido e ficou aquele jogo meio estranho, mas graças a Deus, você ganhou. Curte, curte isso aí e sorte, e muita sorte aí pra você.